Música Fala ai galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Anari, dessa vez pessoal estamos aqui começando mais um vídeo aqui no canal E galera, nesse vídeo aqui a gente vai estar fazendo a caixa Troll 2.0 Eu não achei o mapa 1.0, beleza? Já vou falar pra vocês Eu não achei o 1.0, então eu falei, mano, vamos de 2.0 mesmo que é melhor que 1.0 Fala ai, não é não? Galera, regaça no like já, se vocês gostam de mapa Troll, beleza? Um dos vídeos de Troll que eu fiz recentemente tá com quase 500 mil views E tá bombando, mano, vocês curtiram pra caramba Foi aquele das pegadinhas e tal Então, se bora meus amigos Eu já acabei de ser trollado na cara de pau, mano Calma ai Bora, bora, bora Meu amigo Beleza, pensei que ele tinha me atrapalhado, mas acabou me ajudando Ufa Era bem de cair aqui mesmo, galera Pessoal, vamos arregaçar no like, vamos deixar 10 mil likes nesse vídeo Tô gravando esse vídeo às 2h35 Na madrugada pra vocês verem que é verdade Olha ali, o relógio ali no cantinho direito, lá na tela 12h35, mano E eu tô aqui com a sessão Com 21 pessoas É, mano O foco que fala, né galera Vamos lá, vamos lá Vamos tentar ganhar essa corrida troll Beleza Tem um checkpoint aqui Agora a gente volta pra cá Meu Deus Agora começa a brincadeira Agora começa a brincadeira Esse checkpoint tá embaixo No final do vídeo eu mando um salve pra galera Tem como entrar aqui Eu consigo entrar nesse tubo Mas pera Eu não quero subir Eu quero descer Calma aí É um paredão aqui Não tô enxergando direito Eu vou me jogar pra ver, galera Nossa Tem muita coisa ali debaixo Tem muita coisa ali debaixo Só que E agora? Qual desses caminhos a gente Vai achar o checkpoint? Nossa, sai Calma aí Meu Deus, velho Os caras não deixam eu jogar, mano Parece umas crianças, mano Ou deve ser? Pera, eu tive uma ideia É, não deu muito certo Eu pensei que rampar naquele tubo E fazer o raid na parede Porém Vamos jogar com atenção agora A gente tem que procurar o nosso checkpoint Que ele tá aqui em algum lugar, galera Vamos dar uma observada Vamos dar uma observada aqui melhor Aqui tá fechada Que eu já tô vendo Isso aqui tem que dar em algum lugar Vamos devagarzinho Putz, não dá em nada, galera Mas eu consigo ver que o checkpoint tá no nível acima desse aqui E eu acho que ninguém achou esse checkpoint então Rapaz Calma Será que ele tá dentro desse tubo? Deixa eu apertar a bolinha Parece que ele tá dentro do tubo Deixa eu procurar A gente tem que procurar todas as opções, galera Sai daí, cara Fica seguindo a gente, né Ó, tem caminho pra cá Opa, tem um buraquinho ali, ó Será que a gente passa aqui? Isso, a placa tá me empurrando Calma aí Tá empurrando, tá empurrando, galera Salve SPK Mano, eu tô quase vendo do outro lado da parede Tá indo, tá indo, tá indo Ah Eu tô indo parar do outro lado da parede Só que não Calma aí, eu fiquei preso aqui Tá, aqui não tem nada Deixa eu sair daqui porque A galera vai se esmar ali Vai começar a achar que o caminho é ali, tá ligado Vamos analisar lá melhor Ai, caraca Ai, caraca Mano Onde esse checkpoint tá? Eu consigo ver alguma coisa Me jogando aqui Não, eu não consigo ver nada Meu Deus Que corrida impossível, galera Mano, essa aqui é a caixa troll Pra cá eu acho que não deve ter nada Calma Mas a gente pode observar ao redor Meu Deus, Berg Meu Deus do céu Vamos até o final desse caminho aqui Pra gente explorar aqui Vamos dar uma explorada Salve João Galera, no final é melhor dar o salve no final Porque Porque muita gente pede salve agora Eu vou ficar E eu vou esquecer alguns Não tem nada aqui Puta, o cara caiu e virou NPC, mano Hum Mano, tá difícil Tá difícil, galera Tá difícil, mas A gente vai conseguir encontrar esse negócio A gente só tem que prestar mais atenção Quando a gente encontrar também vai Vai ser uma maravilha Galera, depois de um bom tempo Teve um inscrito aqui Na verdade, o Agra Ele encontrou o caminho Eu não sei se ele encontrou sozinho Mas Ele encontrou aqui o caminho Se liga Mano Mano Se liga só Nossa senhora Meu Deus Cara, eu não sei como ele encontrou esse caminho Eu preciso mostrar pra vocês Eu acho que é lá É, ele tá em primeiro Então é lá Ele pegou o checkpoint Será que tá todo mundo indo pra lá agora? Deixa eu ir de hack É melhor Porque o Nitro tá empurrando a gente Vamos lá Vamos lá Beleza Olha só essa moita, galera Olha só essa moita Aí você cai aqui no chão invisível Ó Ó lá, lá, lá Meu Deus Mano Mano, eu tô gravando sim Blacklist Galera Olha isso, véi Mano, eu só consegui Porque o Agra conseguiu E agora? Será que tem uma trilha invisível aqui? Haha Caraca Eu acho que a gente tem que encontrar Tipo, uma trilha invisível agora Se jogar ali, acho que não é Ó Que? Eu acabei, mano Como assim? Nem era pra ter acabado Que estranho, galera Tipo Talvez eu tenha roubado, né Porque o carro Eu fui muito rápido com o carro Cadê o Agra? O Agra que encontrou, galera O caminho Mano Caraca, velho Será que ele vai conseguir saltar ali? É só pegar a velocidade Naquele esquema, né Ó Tem essa plataforma Rapaz Como que eu terminei, mano? Aí se joga na vermelha Será? Ô, louco, mano Caramba, galera Meu Deus Pessoal Eu vou ficar por aqui Mano Que mapa difícil, velho Eu tava procurando tudo ali Com o pessoal Eu tava mandando mensagem pra eles Aí o Agra falou É, restaura e me segue Aí eu falei Beleza Aí, tipo Eu só vi ele entrando Numa moita assim, galera Atravessando a moita parede Aí eu segui ele E fiquei, meu Deus, velho Aí eu tive que mostrar pra vocês, mano Caramba, hein, Agra Pegou o esquema, mano Deixa eu ver se ele vai alcançar Ele não tá alcançando, mano Caramba, como que eu alcancei, velho Doideira Pessoal, vou mandar um salve aqui Então pra todo mundo que tava jogando Ó, o Edmar O Agra Descobriu o caminho O Jean O Fábio O John Vick O Cauã Gamer Leo O Brazuca ali O Júlio Zica A Lisa tá mexendo toda hora Aí é um pouco ruim de ler os nomes Deixa eu ver, ó O Matheus O Ferronato O Black Litch O Marcelinho E o Cauã que tá assistindo ali Se eu não mandar um salve pra alguém Foi mal Porque a Lisa tá bagunçando toda hora Galera, eu vou ficar por aqui Deixa o like Hoje tem o sorteio do iPhone Na Cube TV, beleza? Em live lá Valeu, galera Fiquem ligados E é nóis Fui!